Unicon Zombie Apocalypse Ué cadê o Adriano Droid? O vídeo já vai começar e ele ainda não chegou aqui para narrar o jogo. Opa salve salve pessoal, me desculpe pelo atraso, sabe como é? Meu helicóptero atrasou um pouco, bom, e como cheguei atrasado no estúdio nem sei qual jogo teremos hoje, produtor você pode me dizer qual jogo vai ser? Hoje o jogo vai ser o Racing Fever Moto, o roteiro já está pronto e só faltava você para o vídeo começar. Tudo bem, entendido, bom já está tudo pronto aqui, vamos iniciar quando você quiser. Então é isso aí, vamos iniciar a gravação, luz, câmera e ação e é com você chefe. Então é isso pessoal, espero que curtam o vídeo. Deixem nos comentários qual o próximo jogo você quer ver aqui. Vai ser um prazer atender o seu pedido, e sem mais enrolação vamos ao vídeo. Uma experiência de automobilismo inédita e muito divertida. Conheça a experiência de corrida de motos inédita dos produtores de Racing Fever. Neste jogo foi unido toda a adrenalina, diversão e emoção que dois pneus juntos podem proporcionar. Com a fantástica experiência de corrida e gráficos de tirar o fôlego, você não vai conseguir largar o telefone. Quatro ângulos diferentes de câmera. Para uma experiência mais realista, você poderá jogar da perspectiva do seu piloto ou aumentar o seu controle sobre a corrida usando diferentes ângulos de câmera. Motocicletas com modelos realistas. Criamos 16 modelos diferentes de motos para você, com os mínimos detalhes. Escolha a sua preferida, melhore a sua performance, modifique o design e comece a corrida. Uma aventura de corrida com quatro chefes de gangues diferentes e dezenas de fases. Quatro regiões diferentes e quatro implacáveis chefes de gangues. Estão esperando por você dezenas de tipos de corridas em diferentes temporadas em uma ambientação sensacional. Derrote todos os quatro chefes para provar que o melhor piloto é você. Quatro opções diferentes de controle. A gente sabe que não existem dois pilotos iguais. Incluímos uma opção de controle para atender a todos vocês. Controle a sua moto inclinando o telefone ou tocando na tela. Não há desculpas para não vencer a corrida. Suporte a 23 línguas diferentes. Não se preocupe, a gente entende e fala a mesma língua que você. Modo fuga. Neste jogo, os limites de velocidade foram criados para serem ultrapassados. Não se esqueça de que, quando estiver fugindo da polícia, é apenas você e sua moto. Modo bônus diário. A gente não se esqueceu de adicionar um modo em que você pode competir todos os dias para ganhar brindes valiosos. Modo privado. Você pode definir a hora do dia, as condições meteorológicas, a densidade do tráfego, velocidade e fluxo, e até mesmo o número de policiais. Você dita as regras e vence a corrida. Inscreva-se para receber seu mod favorito. De graça e direto. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho